E aí, me empresta um minutinho Quero ver amanhã Não somos criança Pra brincar de pega, pega, pica, esconde Diz aonde você tá Você perdeu Você perdeu Não importa se você mora aqui perto ou bem longe Eu atendo, é só ligar Não manda mensagem pra eu estar tirado até de hoje Fica zoando sem ficar Qual é a parte? É, do discar Só discar Só discar, é Só discar Você deu uma risadinha na introdução, você lembra? Você falou, Jojo Você pode repetir Isso Isso Vamos fazer mais um minutão pra gente poder Vamos Vamos Você perdeu Você perdeu Não toma criança pra brincar de pega, pega, pica, esconde Diz aonde você tá Não importa se você mora aqui perto ou bem longe Eu atendo, é só ligar Você já manda mensagem pra lembrar que nada tá de hoje Faz um ano sem ficar Só ligar Comprar Liga pro meu celular Só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar Só ligar Comprar Liga pro meu celular Só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar Todinho Imagina a samba Delícia, toma Eu falo com carinho porque eu fico com Ai, gente, vou embora Tchau, tchau O Andri marcou comigo 10 horas Cheguei 10 e 10 Falei, pô, já vai estar no esquema Os caras estão vendo roupa, mano Atenção aí, gente Suíde, simpatia Luciano, Michael Antes, queria agradecer a vocês, tá Obrigado aí pela participação Prazer inenarrável estar aqui Já nos encontramos outras vezes Nos palcos da vida O registro oficial Primeira vez A divisão a gente vai fazer agora, mano Porra, se mete aqui, não Vai Um, dois, três Com você, tô com o velho Quero te rolar Vou te rolar Não me dou medo de outra mulher Tudo que sonhei nessa vida Pode crer você Com você, tô com o velho Lá pro mundo Seu rar Agora Passou doido A te amar Não vou precisar te perder Pra valorizar Passou aqui Mas não vai te ver O amor que eu te dei Eu confesso e assumo Contigo eu falei Pra que um dia a gente possa caminhar Na melhor estrada Não vai dizer que me esqueça Que o seu grande amor eu sou real E o seu grande amor eu sou real Esse par de rir Com o próprio coração Não tem por que me deixa tão mal Brigar é tão natural É tão natural Mas sempre nos amamos no final Não vai dizer que me esqueça Que o seu grande amor eu sou real Não vai dizer que eu sou real Não vai dizer que me esqueça Não vai dizer que me esqueça Que o seu grande amor eu sou real Não vai dizer que me esqueça Não entende, não entende, não entende.